Olá, pessoal! Meu nome é Francie Vieira e o meu canal se chama Francie Artesanato. E hoje eu vou ensinar pra vocês essa mini de crochê. Aqui eu fiz ela, você pode fazer assim, pra pôr num saquinho, você pode pôr aqui um cartãozinho pra fazer como lembrancinha de aniversário. Se o tema da festinha da sua filha for de mini, aí você pega e faz, se você gostar. Essa daqui eu coloquei no palito. Aí eu vou ensinar ela hoje pra vocês. Eu espero que vocês gostem. O cartãozinho vocês podem comprar a cartelinha. Aqui, ó, eu não tinha nenhuma coisinha que combinasse, por isso que eu nem coloquei. Aí vocês podem pegar o cartãozinho, aí vocês colocam na orelhinha dela, colam. Aqui no palito, combinando o cartãozinho, ó, vocês colam assim e vai ficar muito bonito. Eu gostei dela e eu vou ensinar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Aí, pessoal, eu vou fazer com lã. Eu vou usar aqui a lã preta, a agulha 3,5. É isso. Eu começo com o anel mágico. Aí, aqui no anel mágico, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, aqui, eu vou fazer o ponto alto duplo, aqui dentro do anel mágico. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 22 pontos alto duplos. Vem fazendo 22 pontos alto duplo, aqui dentro. Quando chegar aqui, aí, eu volto. Terminando aqui, pessoal, 22 pontos alto duplo, eu venho aqui na quarta correntinha, prendo aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui, quatro correntinhas. Que eu vou trabalhar a orelhinha dela com ponto alto duplo também. Aí, eu faço aqui quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, agora, eu vou fazer o ponto aqui no pé das correntinhas. Aqui no ponto aqui, ó, que é vizinho as correntinhas. Eu vou fazer quatro pontos altos duplos. Tenho três. Quatro. Quatro pontos altos duplos. Contando com essas correntinhas, vou fazer mais quatro correntinhas desse lado, formam seis. Aí, uma, duas, três, quatro. Aí, vou prender aqui no pé das correntinhas. Aqui no, aqui no pezinho, ó, dos pontos. O mesmo localzinho que eu fiz os quatro pontos altos duplos, eu prendo as minhas correntinhas. Aí, agora, eu venho aqui. Prendi com ponto baixíssimo aqui junto dos pontos. Aí, agora, eu venho no ponto seguinte com ponto baixíssimo. Aí, eu faço um, dois, três, quatro. Vou subir agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui no pé das correntinhas, aqui, ó. Vou fazer mais quatro pontos altos duplos. Do jeito que eu fiz aqui do outro lado. Ó, fiz quatro. Vou fazer quatro correntinhas. Aí, prendo aqui juntinho, ó. Com ponto baixo. Pronto, terminei. Agora, aqui, eu faço essa correntinha, pra não ter perigo de se soltar. Aí, eu vou cortar. Aí, eu vou fechar aqui o anel mágico. Aí, agora, eu vou arrematar aqui essas pontinhas de linha, aqui pra trás. Aí, depois, eu volto. Bom, pessoal, agora, eu vou fazer aqui o lacinho. Eu vou fazer aqui no anel mágico. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, o lacinho, eu vou fazer com ponto alto. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer três pontos altos. Fiz três, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu vou prender aqui dentro com ponto baixo. Ó, eu fiz três pontos altos, que com as correntinhas, formam cinco. Porque tem três correntinhas desse lado e três desse. E os três pontos altos aqui no meio. Então, formam cinco. Aí, agora, eu vou fazer com uma, duas, três correntinhas. Que é pra fazer aqui o outro lado do lacinho. Fazer três pontos altos. Três correntinhas. Aí, eu vou prender aqui com ponto baixo. Vou cortar aqui um pedaço. Pronto. Agora, aqui, eu vou fechar o anel mágico. Aqui, essa perna aqui de lã, que eu deixei maior, que eu terminei agora. Agora, eu vou enrolar seis vezes aqui. Assim, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Você vai ajeitando, assim, o lacinho. Aí, seis. Aqui, atrás, eu vou dar um nozinho aqui atrás. Que eu vou colar. Você, se você quiser só arrematar, pôr na agulha e arrematar aqui pra trás, também pode. Aqui, eu vou dar um nozinho. Pronto. Eu apertei bem. Ó, ficou assim o lacinho. Aí, agora, eu pego a cola universal. Aí, vem uma aqui. Eu tenho essa perolazinha aqui, bem pequenininha, ó. É a número seis. Aí, eu passo um pouquinho de cola aqui. Bem pouquinho, pra você não manchar. Você põe aqui no meio do laço. Aí, agora, você pega e cola aqui, ó. Eu tô sem cola quente hoje. O que eu vou... A única coisa que eu colo, quando eu tô com a cola quente, é só a pérola que eu colo com cola universal. A pérolazinha aqui na fita. Mas, o resto, eu faço tudo com cola quente. Tanto colar o laço, como colar aqui no palito, aqui atrás, o feltro. Tudo eu faço com cola quente. Mas, hoje, eu tô sem. Aí, eu vou fazer com cola universal. Mas, eu faço com cola quente. Menos colar a pérola. Porque a pérola, se eu for colar com cola quente, fica muito feio. Porque fica... Vaza cola em volta. Pronto. Agora, eu vou colar aqui. Vou colar aqui o laço. E, no caso, aqui, eu faria com cola quente. Mas, tô sem. Aí, agora... Ó, gente. O palito aqui. Esse palito, eu passei a cola para artesanato da Acrilex. E aí, eu pintei ele, segurando aqui. Aí, eu peguei uma bandejinha dessa daqui. E, aí, eu coloquei ele assim, ó. Para poder secar. Aí, esse já tá sequinho. Aí, aqui, eu vou cortar essa ponta. Que foi a que eu tava segurando. Deu pra pintar, hein? Aqui também vai ficar pra dentro. Aí, eu pego, passo aqui. Já cortei o meu círculo de feltro. Esse daqui, eu coloquei marrom. Porque eu tava sem o preto. Eu só tinha esse aqui, preto. Ó, o círculo. Eu vou colocar aqui atrás. Você tendo preto, você já usa o preto. Aí, agora, eu passo aqui. E se fosse a cola quente, já colava bem rápido. Aqui, tem que ficar esperando. Aí, agora, eu vou passar aqui no círculo de feltro. Aí, você vem. Coloca aqui em cima. Aí, você coloca aqui. Aperta um pouquinho. E deixa secar com uma cola aqui, ó. Aí, vai ficar assim. Aí, aqui, eu já fiz o lacinho. Esse lacinho aqui é super fácil. Só você pegar um pedacinho de fita, assim, de 13 centímetros. Eu... Esse pedacinho de fita. Aí, você vem aqui, ó. Só faz isso. Eu dei uns pontinhos com linha vermelha. Aqui no meio. Pontinho pra sustentar melhor. Aí, coloquei a pérolazinha do jeito que eu coloquei aqui. Aí, tá pronto. Aí, você vem aqui. Passa aqui um pouquinho de cola. Aí, você coloca o seu lacinho. Ó, pessoal. Essa aqui... Aí, aqui, você já... Se você já tiver o cartãozinho que combine vermelhinho, você já prega aqui, ó. Viu, pessoal? Pois é, pessoal. Essa daqui foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês se inscrevam no meu canal. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Eu respondo com o maior prazer. E se inscrevam lá no meu canal. E muito obrigada. Tchau.